Música Bem, meu prezado colega jornalista Eugênio Esber é o diretor de redação da manhã Que está promovendo este importante seminário hoje aqui no Centro de Eventos São José do Plaza São Rafael Tu acabaste de mediar um debate com o Ringel do Banrisul, meu amigo Ricardo Ringel, diretor financeiro do Banrisul Com o Alessandro Teixeira da Apex, o que tu tiras deste painel especificamente Eugênio? O painel realizado pela revista Amanhã busca oferecer visões sobre o que está em jogo em 2010 Que é um ano crítico, é um ano de eleições, nós tivemos 16 anos com dois presidentes E a grande pergunta que se faz é, depois de assegurar a estabilidade da moeda, no primeiro momento Depois de recuperar o crescimento econômico, o que pode acontecer para o Brasil de bom E o que há de incerteza no ambiente? Creio que os palestrantes que nós trouxemos ofereceram visões muito interessantes E de conclusão se pode extrair o fato de que a economia brasileira está mais previsível O risco país não sobe nervosamente à véspera do episódio eleitoral como em anos passados Tivemos uma crise forte internacional e o Brasil, junto com outros países emergentes, se saiu de forma honrosa E até esses países estão liderando o processo de crescimento da economia mundial É graças a ele que o impacto da crise mundial não foi tão forte O Ringel também falou da questão da reforma dos bancos, feita nos anos 90, Proeso, Proer Exatamente, um fato que me parece acima de qualquer dúvida É que o sistema bancário brasileiro tem uma regulação moderna Mais moderna do que os brasileiros sabiam E mais moderna do que os próprios bancos centrais de outros países sabiam Porque aqui no Brasil praticamente toda atividade está regulada Nos Estados Unidos nós temos uma profusão, nós temos milhares de bancos No Brasil nós não temos 300 bancos, por exemplo Nos Estados Unidos nós temos mais, não me foge agora, mas são milhares de instituições financeiras Algumas regionais, as exigências nas operações são menores As do Brasil são mais restritivas, elas são mais conservadoras Justamente para prevenir o risco E também aqui todas as instituições estão sob o tacão do Banco Central Já nos Estados Unidos nós tínhamos os bancos de investimento Que foram as instituições a partir das quais o sistema financeiro se desorganizou Bom te encontrar, tá? Parabéns pela mediação, ótima Obrigado, viu? Obrigado Este é o Opinião Livre de hoje, direto do Seminário Brasil de Amanhã Promovido pela Revista Amanhã, aqui no Plaza São Rafael Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço Tudo de bom pra você Este é o Opinião Livre de hoje Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? O que é isso?